Música Os 10 restaurantes e os 10 chefes preferidos de 2015 são hoje eleitos no evento Mesa Marcada by Grams. Simmington não podia deixar de estar presente e claro que é um evento muito importante a nível gastronómico também. Hoje fica a saber se sabem mesmo tudo de vinho, os convidados que aqui estão e divirta-se neste evento. Seja muito bem-vindo ao evento Mesa Marcada by Grams, um grande evento. Muito bom. O vinho português também está a ficar melhor para o consumo lá fora, está bem visto. Como é que considera que está o presente e que ficará o futuro do vinho português? Bom, eu como disse, tenho uma longa ligação aos vinhos e eu ainda no tempo do Porto, principalmente no Bom Amé, fazia muitas apresentações de vinhos, jantares com vinhos. Fui dos primeiros a fazer, aliás, em Portugal. Por isso, eu sempre acho que nós temos vinhos bons, muito bons e tem vindo a melhorar. E uma categoria que eu acho que tem a melhorar muito é os brancos. Nos últimos anos estamos com brancos muito equilibrados, muito bons. À medida que Portugal está a ser descoberto pelos turistas, mas também acho que vai ajudar porque as pessoas levam para casa esta memória e irão talvez procurar mais do nosso vinho. Qual seria a sobremesa ideal para acompanhar com um gramstone em 20 anos? Há várias abordagens possíveis. Uma coisa que fica sempre bem é maçã assada, amêndoas, um pouquinho só de canela, por exemplo, um crumble de maçã. É uma coisa que resulta muito bem. Eu aposto que faz isso como ninguém. Portanto, a próxima mesa marcada é com pratos também. Está bem, Chef? Combinado. Combinado.